Já tá frio Oi Helena Papai Então você dormiu mais aqui em casa Mas você casou há três meses Mas passa a vida toda Toda hora a dormir aqui na minha casa Por quê? Hã? O teu marido anda cagar nos cantos da vossa casa Ou na tua casa tem pico Então pra toda hora você vir me dormir aqui na minha casa Papai, eu que nunca mais dormi aqui Só hoje é que eu vim dormir aqui desde o mês passado Você acha isso normal? Hã? Você não tinha pressa de casar? Tinha pressa de viver com o marido? Agora passa a vida toda hora Vim se estender aqui nessa esteira aqui no quintal Com esse pano amarrado na cintura Tipo que em bandeira Cuspira a torta direita no chão do meu quintal Hã? Isso que você tá fazendo aqui na minha casa Você deveria fazer na tua casa Mas assim tua filha só porque casou não pode vir na casa do pai dela Tás a ver? É isso aí Tás a defender a tua filha? É isso que faz as nossas filhas cometerem erro Porque a mãe tá sempre a defender a filha Você tá mal, você Oh, oh menina Na tua casa você O que é que se passa na tua casa? O teu marido anda te bater? É papai Eu não costumo mais me bater Papai pode ficar descansado Tava aquela sobrinha dele que vive conosco Já tá bem grande Já sabe arrumar, já sabe cozinhar Você é muito burra Aquela merda da tua boca Você é muito burra você A sobrinha dele que casou com ele Não é você que casou com ele Todas as merdas que a sobrinha dele faz Você que deveria fazer É sua burra Vês aqui na minha casa Com esse pano amarrado na cintura Tipo que estás num acampamento A cuspira a torta direita E deixas a sobrinha do teu marido Fazer todas as coisas Você deveria estar na casa do teu marido A cuidar do teu marido Não deixar essa sobrinha dele Pra estar ali cuidando Você anda vir fazer quem aqui em casa? Anda vir cuidar de quem aqui? Você indire de estar aqui Vai cuidar do teu marido? Tá vir cuidar quem aqui na minha casa? Hã? Mas e final de semana Você podia muito bem estar Na tua casa com teu marido A fazer uma limpeza geral E ir na vossa casa A comprar o jantar ou o almoço Não Vês aqui na minha casa Dá pra fazer o que assim? Vai só na tua casa Todo mundo aqui tem casa dele agora? Você reclama muito Deixa a miúda acabar de comer em paz Eu reclamo muito Você vai um beço Nada a ver O tempo que ela anda a perder Aqui na nossa casa Vê-se espernear aqui na nossa casa É o tempo que ela devia se juntar Com o marido dele Pra ver se fazem Que se engravidam Faz um neném Vai se conservar por quê? Hã? Não fica já grávida por quê? Que isso papá? É? É papá Vais encontrar um miúdo Na vossa casa Tá chamando o teu marido de papá Depois vais perguntar Quem é o responsável Dos teus problemas Você tá falando já à toa Não tá isso aí Vai só onde tá saindo Para de falar à toa Tá, tá, tô a falar à toa Tás a ver Você em vez de corrigir a tua filha Tás a me corrigir Eu que tô a corrigir a tua filha É isso aí que você costuma fazer Hã? Você vai oferecer os culpados Dos problemas aqui? Depois vamos procurar Quem é o culpado dos problemas Vocês Mas quem vai ter também Estou aqui Alô, amor É, ainda bem que ligaste Já tá falando pra ligar pra ti Olha, só vou poder voltar em casa Então na segunda-feira Falei com a moça que trança Ana Vai me trançar amanhã Segunda-feira então Depois do serviço Beijo Tchau